Nossa, 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 nossa mente é criadora, eu não me limito de nada Humildade proceder, transparência com as palavras Nós sabe viver, no baile tira um lazer, fecha umas garrafas junto com a rapaziada Se tiver com a nave, no final do baile, chama que ela vem correndo em vaca na viagem Se tiver coragem, volta na garupa, se tromba com a viatura, se segura é fuga Às vezes nós passa dos limites, extrapola, 180 por hora, hornete das novas Rádio ao leste, voltando do centro, na Jacopê cego, tive que parar no pleno Rádio ao leste, o dia amanhecendo, eu tive que parar no pleno Não nasci em berço de ouro, mas é maloqueiro louco E tem uma visão, e virtude dos loucos soma, multiplica o dobro e faz 10 mil, vira um milhão Pra nós que é fechamento, já dividimos um pão Uma mina, um refrão, um arroz e feijão De um kit até um carro, eu não me apego não Meu parça, por que não? Dividimos um milhão E foi no correto, que nós faturou o troco Pra dar mais certo, do que dividir pelo certo Então conforme for, nós tamo pelo progresso A caminhada é digna, a corrida é pelo certo Fui no litoral norte, cantei na baixada E até no interior, ligo uma rap e umas gata Eu sei muito bem quem fechou, e os amigos balada O progresso chegou, segura essa bala Manda um salve pra sul, lá pra zona norte-oeste De Taquerão pro mundão, eu sou da leste Magrelo e Nenê, humilde e maloqueiro O Bronx verdadeiro, e nós tá fechadão com o gueto Não nasci em berço de ouro, nós é maloqueiro Louco e tem uma visão de povo Virtude dos loucos soma, multiplica o dobro e faz 10 mil Vira um milhão, não nasci em berço de ouro Nós é maloqueiro louco e tem uma visão Virtude dos loucos soma, multiplica o dobro e faz 10 mil Vira um milhão Vira um milhão, não nasci em berço de ouro Vira um milhão misture Nenh hata Me ARE Bele um milhão Amor Amor Obrigado.